Hoje é dia 20 de novembro, o Brasil comemora o dia da consciência negra, né? Essa foi a data da morte de Zumbi dos Palmares, líder negro que lutou contra a escravidão. É um dia que nos leva a fazer uma reflexão sobre a importância do povo africano na formação da nossa cultura e também promove um debate sobre desigualdade social. E a partir de agora a gente vai conversar com o promotor de justiça, doutor Fausto Valoá. Ele é coordenador de promoção da igualdade étnico-racial do Ministério Público de Sergipe. Doutor Fausto, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Bom dia, Valquíria. Bom dia aos telespectadores. Bom dia a toda a equipe da TV Lese. Estou à disposição. Doutor Fausto, pode falar. Primeiro, eu queria, inclusive, me solidarizar com a vereadora Ana Lúcia, lá da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Realmente é como se nós não pudéssemos ocupar locais de destaque na nossa sociedade. Isso não é o que a nossa Constituição e que as leis, inclusive, mundiais permitem que nós ocupemos os lugares que quisermos. Nós somos para estarmos no lugar de que desejarmos. Temos que ser respeitados, assim como todos os nossos cidadãos. Era isso que eu ia falar com o senhor agora no começo, né? Na semana que comemora o dia da consciência negra, a gente acompanha um absurdo como esse da vereadora. Muito triste, né, doutor Fausto? Muito lamentável. Nós tivemos também, no final de semana passado, e que passou recentemente na mídia, a questão de um gerente de uma empresa, de um governador Valadares, que eu acompanhei antes mesmo da repercussão na mídia, o que esse senhor passou, de um casal se negar a ser atendido por ele pela cor da sua pele, pela sua tez. E isso é lamentável. E as redes sociais e os smartphones hoje são uma revolução na feitura de provas de que o nosso país vive uma falsa democracia racial e que o desrespeito à população negra é uma realidade diária no nosso país. Hoje, ao acordar, recebi, inclusive, uma informação do Ministério Público do Ceará, de que tinha requisitado inquérito para uma situação que eu tive notícia que aconteceu no estado do Ceará e, como cidadão, remedi a informação para o Ministério Público daquele estado tomar providência. Qual o papel do Ministério Público nesse enfrentamento, doutor? É de suma importância. O nosso Ministério Público de Sergipe é baluarte dessas questões. Nós somos um dos primeiros a ter um órgão para tratar das questões relacionadas ao racismo e à intolerância religiosa, a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, criada pelo colega Rony, mantida pelo colega Eduardo Gácula, e que nós esperamos que só cresça nesse trabalho que é muito importante, ainda mais hoje em que se faz uma postagem ou se publica um vídeo em qualquer lugar do país e tem uma repercussão nacional e, às vezes, até mundial, em relação a essa situação da intolerância. E um ponto importante, Valquíria, com a questão da designação de Câmara Redos como vice-presidente dos Estados Unidos, isso serviu de muita inspiração para que muitos negros e negras do nosso país saibam que é possível ocupar os locais de destaque, não só na área do serviço público, mas também na área política do nosso país. A gente tem hoje, como eu falei aqui, o Dia da Consciência Negra, que é hoje, dia 20 de novembro, em muitos estados, muitos municípios, cidades do Brasil. Hoje é feriado, aqui em Aracaju, a gente ainda não entrou com esse feriado, mas tem projetos também na Assembleia Legislativa. O ideal seria, né, doutor, que todo mundo fosse consciente e que não tivesse o Dia da Consciência Negra, né? Com todo mundo consciente. É verdade, né? É um dia de reflexão, é um dia muito importante, porque todos os referenciais negros no nosso país ou eles são humilhados e execrados ou eles são simplesmente apagados da história. É por isso que nós precisamos do Dia da Consciência Negra, para valorizar e criar referenciais positivos na nossa sociedade, mostrando que nós, negros, podemos ocupar os locais de destaque e exercer qualquer tipo de profissão. Nós podemos ser assessores, podemos exercer cargo de chefia, assessoramento, ministros, governadores, sonhar em ser presidente do nosso país. Nós somos um país com mais de 54% da população negra e nós pouco nos verificamos no dia a dia dos locais de comando e decisão na nossa sociedade. Infelizmente. Doutor, como é que o senhor vê as cotas raciais? As cotas raciais são instrumentos das ações afirmativas exatamente para reduzir a desigualdade. O que precisamos é que elas sejam efetivamente utilizadas e aplicadas. No caso do estado de Sergipe, nós temos as cotas em 10% para os concursos públicos. A capital sergipana também em 10%. Não é um percentual ideal, mas é um avanço que o estado e o município de Aracaju implementou e que esperamos que os concursos públicos surjam para que essa ação afirmativa seja realmente efetivada. A gente acompanha muitos casos na televisão, em rádio, na internet sobre o racismo. E a gente fica sempre se perguntando, poxa vida, estamos em 2020, muitas coisas aconteceram, muita evolução, mas ainda existe o racismo, a desigualdade social. Isso a gente fala sempre na televisão, fala sempre nas redes sociais. Gente, vamos cuidar disso, vamos conversar com os nossos filhos e mostrar para eles que não precisa disso. Todos somos humanos e precisamos fazer com que isso seja bem claro. Somos humanos. Por que desrespeitar as pessoas? Por causa de cor, por causa de raça, por causa de religião. Doutor Fausto, dá um conselho aí para os nossos telespectadores que estão assistindo agora o Jornal da Lese. Muito importante que se dê oportunidade aos jovens de estarem nos locais públicos, no mercado de trabalho, de exercer ações que possam servir de exemplo para a população, na questão da mídia, dando a oportunidade de estarem nos altidores, nas propagandas, nas campanhas. Na questão do mercado de trabalho, oportunizar que as pessoas exerçam os cargos de direção, chefia, assessoramento e também uma coisa que é muito importante, respeitarmos aqueles mais humildes que estão trabalhando no dia a dia, lá na base da sociedade, que muitas vezes são esquecidos, não são lembrados nem para dar um bom dia ou uma boa tarde e que muitas vezes são tratados sem a dignidade que todos nós merecemos. Isso é muito importante, que nós respeitemos todos os cidadãos e que dê oportunidade a um jovem negro de exercer uma profissão, de exercer um cargo, um trabalho e oportunidade de crescer também na empresa, porque não podemos ser somente a base da pirâmide, temos que também estar no topo. Exatamente. A gente agradece a participação do Dr. Fausto Valoar, inclusive ele está em uma audiência, dê uma pausa para conversar com a gente aqui no Jornal da Lese, a gente fica muito agradecido, viu, Dr. Fausto? Eu que agradeço, desejo um bom dia de consciência para todos e que lembremos, se não respeitarmos, nós temos aqui a delegacia especializada também em Sergipe, que é um avanço muito grande na questão dos crimes raciais, inclusive de intolerância religiosa. Muito bem, muito obrigada, viu, Dr. Fausto? Um ótimo dia e um bom final de semana. Sim, boa exposição, Dr. Fausto. Ok, obrigada. Para a senhora também, obrigado.